A espondilite anquilosante é uma espécie de artrite que se caracteriza pela inflamação dos tecidos conjuntivos da coluna, das grandes articulações, como ombros e quadris, e dos dedos dos pés e das mãos, causando dor e rigidez. Sintomas O sintoma mais comum da espondilite é a dor nas costas, que varia bastante de intensidade de um paciente para outro e, geralmente, é mais intensa à noite e logo pela manhã. Dor na região lombar, espasmos musculares e rigidez das articulações também são sinais complementares da doença, assim como irritações nos olhos, perda de apetite e fadiga excessiva. Diagnóstico O diagnóstico de espondilite anquilosante é realizado, principalmente, por meio da análise dos sintomas clínicos e do histórico familiar do paciente. Exames de sangue, radiografias e até mesmo ressonâncias magnéticas podem ser requisitadas para a complementação. Tratamento A espondilite anquilosante não tem cura, e o tratamento se dá por meio da prevenção dos sintomas. A principal recomendação para os pacientes é o da prática regular de exercícios físicos, que reduzem muitos problemas de rigidez e dor articular e fortalecem os músculos. Antinflamatórios costumam ser receitados para amenizar a dor das crises, e outros medicamentos podem ser receitados caso a caso para conter o avanço da doença e os problemas articulares.